Senta lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá, eu sou a Alessandra Bales, editora digital de Cláudia. Vamos conversar sobre relacionamento abusivo? Estão aqui comigo a promotora Valéria Scarance. Olá, é muito bom estar com vocês. A Tatiana Nunes, a Tatu. Olá, tudo bem? Que é mãe da Giovana, a Gigi. Oi, tudo bem? Que tá aqui com a gente e tem 15 anos. A Valéria é coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo e lançou recentemente a cartilha Namoro Legal, que é voltada para adolescentes e tem uma série de dicas bem simples sobre relacionamento abusivo. Como detectar, coisas que a gente tem que ficar atentas. Valéria, por que vocês sentiram a necessidade de lançar um produto assim? A campanha Namoro Legal e a cartilha faz parte dessa campanha, ela surgiu por dois motivos basicamente. Primeiro, em razão dos elevados índices de violência que estão aparecendo em relação a mulheres jovens e adolescentes. Todas as estatísticas desse ano têm apontado que cada vez mais as mulheres jovens estão se envolvendo em relações abusivas. A título de exemplo, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou que a cada dez jovens, quatro sofrem algum tipo de violência. E o segundo motivo foi a necessidade de falar sobre violência sem mencionar diretamente violência. Afinal de contas, quem está vivendo uma relação de amor apaixonada quer falar sobre namoro, mas não quer falar sobre agressão. Vocês devem se ter parado com muitos casos que chegam a vocês, não sei se adolescentes vão procurar ajuda diretamente. Como é que é isso? Sim, já há muito tempo, eu sou promotora de justiça há mais de 20 anos, há 10 anos trabalho e estudo especificamente violência contra a mulher, violência de gênero, que é a violência contra a mulher, por ser mulher, e nós temos atendido sim, muitas adolescentes, muitas mulheres jovens, e o que tem chamado mais a atenção de nós, promotoras de justiça, é que essa violência infelizmente evolui rapidamente para a morte. Então essa cartilha, namoro legal, na verdade já tem uma meta bem audaciosa, nós queremos mudar o nosso país, nós queremos prevenir a morte das nossas adolescentes e nossas jovens no Brasil. Isso é uma coisa que é bom a gente dizer, porque a cartilha ela é voltada para adolescentes, ela tem uma linguagem mais para adolescentes, mas uma mulher de 30, 40, 50 anos vai ler, vai poder identificar ali alguns aspectos de relacionamentos que ela pode ter vivido no passado ou viver atualmente, ou ter alguém na família ou amigas que passam pelo mesmo. Então apesar de ser voltada a adolescentes, a gente está aqui hoje como adolescente, porque a gente quer saber o que ela acha, tudo, mas ela também é voltada para mulheres de qualquer idade. Tatu, a Giovana, né, a Gigi já namora há um ano, em algum momento você pensou em parar para ter essa conversa com ela? Mesmo antes dela começar a namorar, esse sempre foi um assunto recorrente entre a gente, porque sempre foi uma preocupação minha desde que eu comecei a perceber que nós mulheres nos colocavamos em situação de relações abusivas sem que a gente se desse conta. Primeiro porque a gente está num momento lúdico, a paixão é um momento lúdico, então a gente se calça de ideais, tanto do relacionamento quanto do próprio parceiro e até de nós mesmas. E a gente se recusa a enxergar, por uma situação natural, não é da adolescente, mas eu até me coloco na situação que quando a gente acaba de se apaixonar, a gente se comporta tal qual adolescente. Então, eu acho que por isso a cartilha caiba tão bem para qualquer mulher, porque a gente se torna, naquele momento, a adolescente com a visão lúdica do relacionamento, com aqueles ideais que toda mulher faz. E aí, por circunstâncias da nossa criação, eu até comentei antes aqui de começar com a lei, com a doutora, que eu vinha saber o que era uma relação abusiva após os 30 anos, porque a gente não tinha essa informação, e eu acho de suma importância. Não se falava disso, né? Que bom que agora a gente fala, né? Não falava, e o pior, eu vim até de uma visão machista por conta da criação, de que eu achava que a mulher que, quando ela sofreu uma violência, que finalmente era o que a gente encarava como abusivo, ela era a mulher de malandro que gostava de apanhar. A gente nunca entendia que existe toda uma relação de poder em volta naquela situação, e que quando chegou nesse ponto, ela já não tem mais como só pegar as coisas dela e ir embora. E aí, veio a ser uma preocupação quando minha filha começou a se tornar adolescente. Falei, pera, ela tem que estar preparada pra quando ela for viver uma relação, ela ser a primeira a identificar. E ela tem que estar mais do que isso, preparada, pra caso ela for identificar, ela não identificar, eu ser capaz de ser a melhor influência possível pra que ela me ouça. Porque além de tudo, nessa situação lúdica que a gente tem de um relacionamento, tem o fato de que a gente não ouve os outros quando eles trazem ai, tá falando mal do cara, tá desejando que não dê certo. Então, eu tinha que ser a influência. Aquela pessoa que fosse a mãe que fala, mas não porque eu não quero que dê certo, que ela entendesse que é porque eu quero justamente que ela tenha uma relação saudável. Lembrando que namorar é muito bom e saudável, né? A gente não tá falando aqui que não é. Gigi, quando a gente fala relacionamento abusivo, o que que te vem na cabeça? Assim, tem algo que você fala assim, ah, eu acho que é tal coisa? Então, quando a gente pensa em relação abusiva, principalmente quando a gente é adolescente, a gente pensa que nunca vai passar por isso. E desde sempre, eu penso que a gente, às vezes, faz coisas, a gente tem ações abusivas sem a gente perceber e a gente tem que mudar isso sempre. Como o parceiro pode ter momentos abusivos e a gente tem que mostrar pra ele que isso tá errado e que a gente pode mudar isso. E se não muda, não é um problema nosso, é um problema da pessoa. E a gente tem que se afastar. Isso é muito importante saber que não é problema seu, é problema da pessoa. Sim. A gente tocou numa coisa, Valéria, que eu queria falar com você. Ela fala assim, a gente, às vezes, também faz alguma coisa abusiva. Apesar da violência ainda ser muito maior, inegavelmente, né? Todos os números mostram isso. A violência contra a mulher também pode ter o contrário? Sim. Sabe que é muito interessante porque essa cartilha, ela está direcionada a um público feminino, né? Adolescente, jovens e também mulheres adultas. É muito importante a gente falar isso, né? A dominação, ela é quase como uma receita. Infelizmente, é uma receita que desanda, porque pode acabar numa submissão, numa violência. Então, quando a gente lê essas dicas, a gente, muitas vezes, se identifica. Identifica situações de amigas, de pessoas que convivem com a gente. Que nós vivemos numa sociedade que ainda submete a mulher, domina a mulher. E pior, né? Naturaliza comportamentos que podem levar a sofrimento. Com relação a essa pergunta, ué, mas a violência não submete também os meninos? Eu queria dizer o seguinte, o meu filho, eu tenho um filho adolescente também, me ajudou a elaborar a cartilha. É um filho de 17 anos. Por isso que ela tem esse olhar jovem também. E ajudou a identificar os comportamentos que, dentre os adolescentes, seriam comportamentos não aceitáveis. Que eles mesmos viam, né? Ele e as amigas dele. Os meninos praticam também comportamentos de dominação e as meninas, em relação às meninas? Claro. A violência, a submissão, o desrespeito, fazem parte de todas as relações humanas. E o ciúme também, que é uma romantização enorme. O controle. Os jovens têm até uma brincadeira que eu acho bem nociva. Que é a de Fé nas Malucas, que eles falam. Que é romantizando o comportamento da garota quando ela é muito ciumenta. Quando ela briga. Tem várias… Tá rolando isso ultimamente na internet. E é um comportamento que, apesar de a gente reconhecer que a maioria das submissões, dos comportamentos de abuso, vem do rapaz pra menina. A gente tem que também, né? Mas aí, a menina super ciumenta também. Às vezes, é muita coisa pra falar que ela é uma louca. Sim, é um motivo. Às vezes, ela precisaria de um auxílio, de um acompanhamento. O cara que desperta muito ciúme, que fica elogiando muito outra menina do seu lado, também tem que ficar atento. Porque isso também é uma forma de você tirar o equilíbrio emocional, né? Da sua namorada, enfim, da pessoa com quem você está. Exatamente. Agora, só complementando, por que a cartilha fala da namorada e não do namorado? Porque, inegavelmente, pra todas nós, a violência acontece, né? Tem esse episódio que você mencionou, dessas meninas. Mas o fato é que quem está numa situação de risco grave é o público feminino. São as meninas, né? Os meninos podem ser dominados? Podem. Eles podem sofrer? Sim. Mas quem morre são as meninas. Quem sofre violência mais severa são as adolescências jovens. Então, a nossa meta inicial foi justamente proteger essas meninas que são agredidas, atacadas e violadas com mais intensidade. Mas a cartilha também é até a mão dupla. Porque quando o menino lê o que é um comportamento de dominação, ele já sabe o que fazer e não fazer. Acho que vocês mencionaram um aspecto muito legal e interessante, que é a questão da maluca. A gente tem que tomar muito cuidado com as expressões que a gente usa. Porque lá nos processos, o primeiro ataque que acontece em relação às mulheres é chamar de louca, maluca. Como se toda vez que a mulher tentasse defender, exercer os seus direitos, ela fosse maluca. A mulher pode até se portar de uma determinada maneira. E não é por isso que ela se torna louca e maluca. Exatamente. Eu acho que é um ponto de vista interessante, até com a visão jurídica da coisa. Porque esse fé nas malucas é justamente pra descaracterizar a mulher da condição dela de reclamar de uma coisa que, de repente, tá incomodando ela. É muito comum, quando a gente fala de comportamento abusivo do homem, quando a gente fala, olha, mas eu não vou me submeter a isso. E nem precisa ser só de um relacionamento. A gente, às vezes, falando de uma conversa no Twitter, quando o cara vai lá e quer determinar que a gente fale de um assunto ou não, né? Então, o homem acaba nos colocando na condição de que nós somos malucas porque a gente, às vezes, pede o nosso lugar de reclamar. É, dois homens discutindo, dificilmente um vai chamar o outro de louco, né? É verdade. Valéria, você acha que tem alguma diferença entre o que a gente chama relacionamento abusivo e relação tóxica, por exemplo? O relacionamento, é uma relação tóxica, uma relação que causa sofrimento. Um relacionamento abusivo é um relacionamento que já está no caminho de uma relação violenta. E nós costumamos dizer o seguinte, como é que eu identifico uma relação abusiva, né? A gente estava agora há pouco falando sobre ciúmes, né? Então, o que é um ciúmes normal e um ciúmes que configura já um comportamento abusivo? Tem um código para identificar uma relação abusiva. É como se uma relação abusiva tivesse um SIC. O SIC é uma identificação, né? E aí, a gente fala o seguinte, que é o controle excessivo. Então, o isolamento e os ciúmes excessivo. Então, só para marcar bem. Controle, isolamentos e ciúmes excessivo. Então, isso já é uma relação que vai além da tóxica. É uma relação que está no caminho ou pode se tornar uma relação violenta. Controle da vida, dos amigos, do que a garota faz ou deixa de fazer. Isolamento. Isolamento é sempre perigoso. É sempre um sinal de alerta. Quando começa a falar, nenhuma amiga é a sua, serve. Eu não quero que você saia com essa. Essa é a sua prima, tal coisa. Esse tipo de coisa. Não quero que você vá à festa da família. Sim, olha. Eu queria chamar bastante atenção por isolamento. Porque nem todo homem que isola a namorada, nem todo garoto ou homem, ele é um homem que pratica uma agressão, uma violência. Mas todo homem violento isola. Então, quando acontece isolamento, tem que ficar esperta, tem que ficar atenta. Então, qual que é a receita? Qual que é o remédio contra esse tipo de comportamento? Não se desprender das suas bases, do seu território seguro. Na cartilha, nós falamos, uma das dicas é aqui, a dica dois, o seu espaço é só seu. Então, você identificar o seu espaço, o seu território físico e mental. A gente dá segurança e te dá autonomia. O que é esse território? Sua família? Suas amigas fiéis? O que você gosta de fazer, os lugares que você gosta de frequentar, o seu estilo pessoal, o seu dom. E isso tem que estar presente na relação o tempo todo. Porque é esse território seguro que constitui, então, uma ferramenta eficiente para se evitar o isolamento, se evitar a dominação. E só para terminar, quanto ao nosso código SIC, o isolamento, o ciúmes excessivo. O que é o ciúmes excessivo? Ciúmes faz parte, né? Um pouquinho de ciúmes, como dizem, é igual pimenta. Um pouquinho é bom, né? Demais. Estraga a relação. Mas o ciúmes excessivo é aquele ciúmes que importa em monitoramento, em cerceamento, controle de senha, controle de amizade. E é aquele ciúmes que muda o jeito de ser das pessoas. Então, se o ciúmes está nesse pé, se ele envolve posse, se ele envolve cenas desmotivadas, então a garota tem que impor limites, a mulher tem que impor limites, porque ela pode estar evoluindo para uma situação de risco. Valéria, e qual é o papel dos pais nessa orientação? Se você vê que a sua filha está indo por esse caminho, às vezes o garoto frequenta a casa, você vê que ele pede para a menina trocar de roupa toda vez que eles vão sair. Como é que é o papel dos pais nisso? É muito legal, porque nós estamos aqui na frente de uma super mãe, né? Que orienta outras mães. Qual o papel dos pais? Absolutamente fundamental. Das mães, fundamental. Primeiro, porque o exemplo ensina muito, né? Então, não adianta, por exemplo, se falar algo e se fazer uma coisa diferente. Então, as palavras devem ser compatíveis com o que... O que se fala deve ser compatível com o que se faz. Segundo, as mães devem ficar muito atentas às mudanças de comportamento, aos detalhes. Então, esses três aspectos são fundamentais. Se a adolescente, a jovem, começou a se isolar, ficou com aquele olhar triste, mudou muito rapidamente o seu estilo, ela deve conversar. E a cartilha, ela tem essa função. A cartilha, ela é uma boa amiga. É uma boa amiga para jovens, é uma boa amiga para as mães. Porque, às vezes, a mãe não sabe exatamente o que falar. Se ela está ferindo a autonomia da filha, se ela está invadindo o espaço da filha, ou se é uma dica importante, se é um aspecto importante. Com essas dicas, a mãe pode até dizer, olha, é conselho de uma promotora, hein? Não é mente, segue aqui. Então, a mãe é fundamental. Tatu, você tem um blog chamado Vida de Adolescente… Mãe de Adolescente. Mãe de Adolescente, desculpa. Você, como mãe, o que você sugere ali, ou divide com outras mães que você acha importante na orientação dos filhos nesse aspecto? É, em primeiro lugar, eu acho que o exemplo é muito importante, mas a gente tem que entender que muitas mães vivem uma relação abusiva. Não conseguem se desvencilhar delas, mas não querem isso para as filhas. Então, é muito importante que elas saibam, inclusive, se usar… Quando a gente fala de exemplo, não é só ela… Ah, vou romper essa relação sem qualquer cuidado. Porque existem… Para romper uma relação abusiva, a gente até conversou isso, né, doutora? Existem alguns percalços, principalmente para a mulher adulta. Então, por algum motivo, ela possa não romper, mas ela não quer aquilo para a filha. Então, ela pode usar como exemplo. Olha, não queira viver o que eu estou vivendo aqui dentro de casa. Eu acho que o diálogo é o principal. Relacionamento abusivo não pode ser hereditário, né? Não, não pode. Se a gente não consegue consertar o próprio, que pelo menos a próxima geração… E o comportamento da mãe não pode ser abusivo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está tão feroz em proteger o filho que nós nos colocamos na situação de ser autoritário. E aí, a gente fecha aquela janelinha que ainda tinha aberta. Porque para o adolescente fugir da gente, é um pulinho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, orientação. A gente tem que estar aberta a ouvir, antes de argumentar, para que o adolescente entenda que é uma conversa, uma via de mão dupla. E não que a gente está impondo. Porque senão, parece que eu estou falando só porque eu não gosto do namorado dela. Sabe o que você falou, que é super importante? Adorei a sua colocação. O relacionamento abusivo não pode ser hereditário. Achei o máximo, a maneira como você descreveu. Porque uma das características das relações violentas é que elas se repetem. Sim. Nas gerações e gerações. Quando a gente fala do exemplo, por que ele é tão importante? Porque o exemplo ensina. Então, dentre os jovens, por exemplo, hoje, que praticam comportamentos de dominação, de invasão, de violência, 65%, 70% viram isso dentro de casa. Sim, com os pais, né? As mães, dentre as filhas que hoje sofrem violência, as mulheres de hoje, violência física, só falando da física. 40% viram as mães sofrendo violência. Então, tem uma psicóloga, tem uma frase que eu adoro, ela fala, criança pode ser novinha, mas não é burra. Então, adolescente também não. Você pode até não falar, mas ele está vendo o que está acontecendo. Se isso não for dito, trabalhado, conversado, a tendência é que aquela jovem faça exatamente igual e que o jovem faça exatamente igual o que ele está vendo. É, tem duas situações que podem… Tipo, se você está vendo a sua mãe passar por isso, existem duas situações que é você ver e você não querer passar por isso, você perceber que isso é errado, ou você ver e você está tão acostumada que você pensa, tudo bem, tá? Ok, se minha mãe passa por isso, por que eu não passaria? Deve ser assim mesmo, não deve ter outro jeito. É normalizar. Isso deve ser, a relação deve ser assim. Vira o homem, é assim mesmo, né? E aí, isso segue e milhares de, tipo… Milhares de pessoas que eu conheço, tem um relacionamento abusivo de família. O pai é abusivo com a mãe, que vira abusivo com ela, e que ela aceita que um garoto seja abusivo por ele ser um garoto. Não é assim. E Gigi, você já viu isso entre as suas amigas? Vocês conversam sobre isso? Você já viu um casal amigo que você fala, Nossa, não acredito que a minha amiga está aceitando esse tipo de coisa? Isso acontece? Então, isso acontece muito mais do que a gente pensa. E eu, às vezes, até pareço chata, que eu falo Meu, você não precisa disso. E ela olha e fala, não, mas tudo bem. Eu falo, não está tudo bem. Ele é assim mesmo? Então, eu já vi, tipo, o caso da minha melhor amiga estar sofrendo por um garoto, e o garoto falar que vai ficar com ela, que ama ela, e que depois está ficando com outra garota, e aí ela fica sofrendo. E existem milhares de situações que podem levar até realmente a violência. Não existe só uma violência que é a física. Tem a violência psicológica, a emocional, a financeira. E tudo isso envolve o relacionamento inteiro. E se cai uma parte, se o cara é violento em pelo menos uma parte, não tem como, sabe? Então, mesmo que ele não seja, ah, ele não me bate. Ele não te bate, mas ele te deixa mal. Mas ele te magoa, ele te deixa pra baixo. Eu achei muito legal o que você falou. Dando exemplo pra sua amiga, por exemplo, que o namorado, né, dela fala uma coisa que ama, que quer ficar com ela, mas está com outras, não está assumindo a relação. Não por acaso, a primeira dica da nossa cartilha é confie na atitude, não nas palavras. Por quê? No geral, os namorados têm um comportamento sedutor. Dizem coisas lindas, dizem que amam. Quando a menina tenta terminar, ele diz que não, que ele vai mudar, ou que ele está passando por um problema. Então, a gente, na cartilha, trata da escolha consciente. Ou seja, como é que a gente faz uma escolha consciente? Olhando como a pessoa se comporta, e não o que ela diz. Assim fica mais fácil decidir. E esse é o ponto. Se ele vai mudar, ele fala que vai mudar tantas vezes, porque ele já não mudou. Então, se ele fala que vai mudar, aí você dá outra chance, aí ele faz de novo, fala que vai mudar. Por que ele já não mudou? Ele está querendo mudar pra você, ou ele vai continuar assim? Então… E geralmente é assim, né? Num dia ele trata como princesa, é isso que você falou. Fala que ama. Aí no outro dia tem um ataque de ciúmes e rebaixa a menina. Eu acho que isso é muito importante, né? Quando ele rebaixa, quando chama de louca, quando coloca em xeque a inteligência da menina. Essa alternância, esse altos e baixos, né? Nas palavras. Faz parte do jogo abusivo. É, então acho que também é uma das coisas… É a primeira dica ali da cartilha. E até uma coisa que me chamou a atenção foi que na cartilha fala assim… Ah, num dia ele dá apelidos fofos, né? E só pra contar uma coisa engraçada, quando eu tinha uns 14 ou 15 anos, uma tia minha me falou assim… Ó, fica bem atenta a menino que te chama assim… Que não te chama pelo nome. Que te chama só de linda, querida, amor. Geralmente ele faz isso porque ele tem outras e tem medo de errar o nome. Eu não sei se ela tava certa ou não, mas a vida inteira eu fiquei atenta a isso. Às vezes, olha só, nesse apelido fofo, está embutida uma crítica, um bulimzinho. Ah, você é… Minha fofinha. Você é minha fofinha. Ai, branquilona. Ai, minha gorduchinha. Minha gorduchinha. Então, na verdade, ele está… Ele detecta que você tem alguma questão, que você não sente bem. Ele fica brincando e potencializando aquilo. E a gente tava falando agora também dessa alternância, né? Essa alternância de comportamento. Isso é muito importante de a gente entender como acontece, né? Porque, em regra, a menina sente culpada quando ele explode, quando acontece alguma coisa. E os dominadores, né? Sim, porque ele fala, você me deixa muito nervoso. Sim, você é louca. Você é louca. Você me fez fazer tal coisa. Eu queria só ponderar uma coisa sobre o isolamento que a doutora falou, que eu acho super importante. Que é que, principalmente em casos de adolescentes, o rapaz, ele sempre vai… Uma das coisas que ele faz é colocar os pais como vilões. Então, a gente tem um bloqueio muito grande com adolescentes. Porque ele fala, sua mãe tá falando isso porque ela não gosta de mim. Ela tá falando isso porque ela não quer sua felicidade. E aí, o que acontece? A gente começa a ter uma barreira entre os filhos, entre a filha, porque ele criou essa situação. Então, eu acho que é muito importante quando a garota pega essa cartilha e vai lá na dica 2, ela preencher de verdade, ela escrever ali quais são os fundamentos dela ali, a família, quem é a pessoa que ela ouve hoje, antes dela começar um relacionamento. Porque assim, ela não vai esquecer que a mãe dela era o ponto forte dela, mesmo que o cara todo dia falhe. A sua mãe quer estragar a sua felicidade. Porque é a primeira coisa que ele faz. Ele sabe que a mãe tem uma influência sobre a filha e que se a mãe falar, vai balançar. Então, ele cria essa monstruosidade na imagem da mãe. E a garota apaixonada vai falar, ah, realmente, a minha mãe tá falando dele. Quando a gente for criticar, minha mãe tá falando dele, porque ela não quer a minha felicidade. Sabe que esse ponto que você tocou é super importante? Nós somos mulheres inteligentes, né? E aqui eu queria convidar todas as nossas ouvintes pra agirem com inteligência em relação às suas filhas, na sua vida pessoal. Por quê? Por que não é tão fácil identificar esse joguinho? Porque é um joguinho e não é declarado. Então, vamos supor, um homem dominador, um garoto dominador, ele não vai falar o seguinte, eu vou te afastar da sua amiga Maria, porque ele é a sua melhor amiga. Eu não vou te afastar dos seus pais, porque eles dão segurança. Ele vai criar situações pra provocar esse afastamento. Então, quando a mulher percebe esse jogo, ela consegue isolar, neutralizar. Dando dois exemplos. O que que eles fazem? Em relação às amigas, ou lhes dizem que as amigas estão paquerando eles, ou lhes dizem que as amigas não têm bom comportamento e não servem pra andar com ele. Então, olha, é uma má influência pra você. E ela não quer, entre aspas, perder o namorado, como se alguém perdesse alguém, porque estar junto é uma opção, e abandona a amiga. Também tem aquela parte que ele fala, Ai, mas essa amiga, eu acho que ela não gosta que eu fique com você. Ela fala que ela quer muito ficar perto de você, eu quero, tipo… Ou tem inveja, né? É, ela quer muito ficar perto de você. Ela tá disputando a atenção, é isso? É, ela quer mais você, ela tá roubando você de mim. Eu acho isso, eu chamo isso, gente, de tática da mosquinha. Como a Valéria disse, o cara não chega e fala assim, Ah, eu vou te afastar das suas amigas, vou te afastar dos seus pais. Mas todo dia, toda vez que vocês se encontram, ele fala uma coisinha. Ele joga ali um negocinho na orelha. Sabe a tática da mosquinha que todo dia vai lá e fala alguma besteirinha, e fala… Então, aí você vai ficando com essas coisas na cabeça, e vai falando Não, eu tenho que ficar com ele, enfim. Ah, Lê, a próxima cartilha eu vou te convidar pra escrever junto. Com todo prazer. Suas definições são fantásticas. Você sabe que tem uma escritora que ela fala que um dominador é como se ele fosse um alpinista. Então, a mosquinha é um alpinista. Ele vai assim, escalando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Nem que a dominação acontece de uma hora pra outra. É uma mosquinha que vai, é um comentário ali. E aqui, como é que ele afasta a adolescente dos pais? Ou a mulher adulta dos pais? Porque as mulheres adultas também se afastam da família. Ele diz, a sua família não me aceita, eu não sei porquê. Mas quando ele encontra com a família, ele cria confusão. Ele fica acarrancudo. Ele faz com que a família não goste dele. Ou ele convence a menina a abandonar tudo e ficar com ele. Usando o golpe mais baixo que existe na face da terra. Que é apelar pro sonho de princesa que já não deveria existir. Quer dizer, agora você tem um homem que cuida de você. Sim. Agora você não precisa mais disso. Agora você tem alguém que cuide de você. E ela larga, né? Muitas meninas, por vezes, engravidam com uma estratégia pra sair de casa. Então, é um golpe muito perverso. Então, eles usam as estratégias pra arrancar a mina de casa. Essa coisa de… A gente também tem que ficar atento. Acho que isso é até mais pra adolescente. O cara que fala assim… Ai, falta dar aula só hoje pra gente ficar junto. E aí, você vai perdendo sua vida escolar. Enfim, eu sempre falo. Você pode casar com o homem mais rico do mundo. Não deixe de estudar, não deixe de trabalhar. Ah, mas você ganha pouco. Muitos caras falam… Não, você não precisa trabalhar. O que você ganha, não é. Mas se você tiver num relacionamento abusivo. E se, além de tudo… E isso, eu imagino que muitas vezes aconteça, né, Valéria? A mulher ainda dependa financeiramente desse homem. A situação é muito pior. Se ela estudou, ela tem condições depois de ter um emprego. E se ela fez a melhor coisa, que é continuar trabalhando. Ela pode até ter uma vida mais modesta, enfim. É ali na batalha. Mas ela consegue sair dessa relação e tirar os filhos de casa. Agora, a gente falando da vida adulta, né? Mas isso até tem ali, naquela parte da cartilha… Da chave da vida. Exatamente. A gente não pode abrir mão nem de quem nós somos e nem dos nossos objetivos. A não ser que seja por outros objetivos melhores. Mas nunca por um relacionamento. Que seja uma escolha sua. Exatamente. Relacionamento é parte da vida, não é a nossa vida inteira. A minha mãe falava uma coisa que também eu sempre levei pra vida. Relacionamento é pra fazer feliz. Se começou a fazer chorar muito, sai. Eu tenho essa política. Pra mim é o seguinte, se não é pra somar, não serve. Se não for pra somar, ficar igual ou ficar menos, eu fico sozinha. Eu fico… Eu me viro, entendeu? E também tem muito disso de você seguir seus sonhos e seus objetivos. Que o garoto tem que entender, ou a garota, não importa. Tem que entender que antes dele aparecer, você tinha uma família. Você tinha uma vida, você tinha os objetivos. Eu sempre digo pro meu namorado que eu quero viver com ele. Eu quero, tipo, realizar todos os meus sonhos ao lado dele. Mas se ele não estiver ao meu lado, tudo bem também, sabe? Não é algo que, tipo, o que vai fazer eu perder o meu sonho por causa disso. Eu estudo todos os dias, eu fico me matando de estudar. E ele tem que entender isso, sabe? Eu já vi garotos que falam que você não precisa estudar, porque eu vou fazer uma vida perfeita pra você. Você não precisa ter isso. E aí, quando você olha e você pensa… Eu tô deixando a minha vida inteira, a minha carreira inteira. Isso se chama cilada, viu, Gigi? É golpe. É golpe. Gente, eu até tenho uma brincadeira, meu marido e eu, a gente sempre fala… O celionato do amor, Gigi. Sem você… Todo mundo fala assim, eu vejo os casais falando, sem você eu não viveria. Eu sempre brinco com ele, ele sempre brinca comigo também. Sem você eu viveria, seria diferente. Mas eu viveria, me viraria e teria uma vida, né? Porque a gente sempre vive, né? Exatamente. Dói, a gente não diz que não dói. Sim, você sair do relacionamento abusivo, ainda mais se você é apaixonada. É claro que dói, claro que é difícil. Mas depois que passa, né… E a gente até falou isso antes também, de como às vezes a gente só depois de muito tempo reconhece que aquele relacionamento, às vezes, de cinco anos atrás tinha características de um relacionamento abusivo. E é muito importante você também ter o seu… Ter você mesma como melhor amiga. Eu sempre digo pra mim mesma que eu não tenho uma melhor amiga, que é uma pessoa. Eu tenho a mim mesma. Porque quando eu tava lá três horas da manhã chorando e sofrendo por qualquer coisa, tinha eu e eu. Não tinha mais ninguém. Então, eu conheço as minhas dores, eu conheço o que eu tô sentindo. E não é um garoto ou uma garota, uma pessoa que tá lá fora que vai entender melhor do que eu. Então, pra você começar uma relação, você não tem que… Tipo, uma relação não tem que te encher. Não tem que ser a outra metade da sua laranja. Você tem que ser uma laranja inteira que vai casar com um limãozinho, entendeu? Mas não precisa ser algo que vá mudar a sua vida, tem que transbordar. Então, se sair, não vai fazer diferença. Mas se tiver, vai ser melhor, entendeu? Eu acho muito legal te ouvir falando isso, porque uma das dicas da cartilha… Uma das frases aí que é, olha, escute você mesmo, você é sua melhor amiga. E é muito importante isso, porque o garoto, às vezes, ele tenta fazer com que a menina, ela mude de opinião. Ela passe a pensar diferente, né? E a resposta tem que vir dentro dela, né? Com base nos seus valores, no que ela pensa a respeito da vida. E é muito gostoso conversar com você, né? Tem filha de peixinha, peixinha é, né? Obrigada. É maravilhoso. E saber como você se mantém num namoro, você mantém a sua essência. Acho que é um bom exemplo pra todas as meninas. A gente tava falando há pouco tempo da chave da vida. Eu acho que essa dica é uma das mais importantes, né? Ainda não é a chave de ouro, né? Mas é a chave da vida. E o que é a chave da vida? A chave da vida é a chave da decisão. Só tem o poder… Só entra em casa quem tem a chave. Só sai de casa quem tem a chave. Na nossa vida é a mesma coisa. Só tem o seu poder de decisão quem tem a vida nas suas mãos. E como é que tem a vida nas suas mãos? Quando você tem autonomia estudando, trabalhando, mantendo a sua base segura. Então, ninguém no mundo merece esse preço de abandonar a vida. Então, ninguém. Isso é muito importante que as nossas ouvintes, que as pessoas tenham isso em mente. Casamento, namoro, não dá diploma. Não dá aposentadoria. Nem aos 62 anos. Não já dito ao salário. Então, é muito importante que você seja, como você disse, a melhor amiga e a dona da sua vida. A chave da sua vida, a gente não deve entregar pra ninguém. Sim. A gente falou aqui bastante da cartilha. Eu queria lembrar que, na verdade, a gente não falou sobre isso. A cartilha está disponível no site do Ministério Público de São Paulo. E também no site de Cláudia, se você procurar ali. Também está disponível pra baixar em PDF a cartilha Namoro Legal. Uma outra coisa que também tem na cartilha que eu queria falar. É essa coisa de ficar atenta ao que as pessoas dizem. No sentido de, se todo mundo está te falando, se as pessoas que te amam estão dizendo Nossa, você mudou tanto depois que começou a namorar, com um jeito preocupado. A gente também tem que ficar atento a isso, né? Das pessoas, quando todo mundo começa a falar a mesma coisa, você fala Não, peraí, tem alguma coisa. E uma outra coisa é... Atenção às coisas que parecem pequenas, mas não são. Que é... Ah, ele estava muito nervoso. Ele tomou uma cerveja. E ele se irritou, porque um cara, um amigo meu veio me dar um abraço. E ele me deu um beliscão. Ah, ele me puxou pelo cabelo, porque eu estava querendo ir embora. Porque ele estava fazendo escândalo no... Esse tipo de coisa, a gente também tem que ficar atento e tem que tomar uma atitude, né? Sim. Uma das dicas da cartilha é sair dessa montanha russa de emoções. Justamente porque num dia... Chega um momento dessas relações tóxicas, ou até já abusivas. Em que o namorado, ele está um dia super legal e um dia perde o controle. Um dia legal, um dia perde o controle. Como se fosse uma montanha russa mesmo, né? E qual é a consequência? Isso destrói a segurança, a autoestima da namorada. Nessa dica, até nós falamos isso. As pessoas ficarem atentas ao que os outros dizem sobre você. Então, muitas vítimas, aí vítimas de violência mesmo, dizem o seguinte, né? Doutora, as pessoas comentavam comigo. Que eu estava com o olhar de peixe morto. Que eu estava com o olhar parado. Que eu não tinha mais brilho no olhar. Você já viu isso com as suas amigas? A pessoa, às vezes, ela parece uma pessoa, assim, morta em vida. Essa característica é importante se observar. Aquele olhar parado, aquele olhar triste. Isso acontece em razão, possivelmente, se tem uma relação abusiva, em razão dessa relação. E uma outra dica super importante é... Você já teve medo do seu namorado? Se você teve medo, é luz amarela. Tem que impor limite, tem que ficar atenta, tem que ver em que pé está essa relação. É uma dica que eu sempre dou pra ela, inclusive pras minhas seguidoras. Porque eu comecei a vida de blog escrevendo sobre relacionamentos. Então, antes de ser mãe, eu já escrevia. E uma dica que eu sempre dei, que vem totalmente a calhar, é... Se você tem que pisar em ovos, já é um sinal de que não tá legal. Se a gente tem que pisar em ovos com um cara que eu vou dividir o resto, que eu pretendo dividir o resto da minha vida, que é com quem eu quero andar... Vamos usar o português. Se eu quero andar de calcinha dentro de casa, porque é o máximo de se sentir à vontade, vamos dizer assim. Eu não posso ter medo de dizer o que eu vou dizer, de pensar o que eu vou pensar, de discordar dele. E isso se tornar um problema, né? E essa é a questão. Por que você tem medo dele? Por que você tem medo de uma pessoa que tá lá pra te fazer feliz? Se você começa a pensar, não, eu não vou fazer isso, eu não vou usar tal roupa por causa dele, eu não vou fazer tal coisa porque vai deixar ele bravo, eu não vou fazer qualquer coisa só porque ele vai ficar bravo. Por que você vai deixar de fazer algo por você? Por causa de uma pessoa que tá na sua vida há pouco, muito tempo. E que você escolheu que ele estivesse, né? Lembrando que a escolha é sempre sua. Mas a culpa não é sua. Então, você escolhe, se você entrou dentro disso, você precisa de apoio, principalmente. Você pode pedir apoio tanto psicológico, tanto da família. Mas você também precisa de você mesma. Você precisa lembrar que você é a dona de si. E se você quiser sair disso, você consegue. Você só precisa de apoio e de cuidado. É bom falar de culpa, né? Porque muitas vezes a adolescente não procura os pais, não procura uma ajuda, porque ela acha que a culpa é dela de ter se envolvido numa relação… Eu não sou bonita o suficiente. O cara já permeou a ideia dela de tanta culpa. Ela é maluca, ela é incompetente, ela é feia, etc. Por isso que ela tá vivendo aquilo. Então, ela não procura ajuda. E aí, é bom a gente eximir, nessa hora, a mulher da culpa pra que ela se sinta encorajada a procurar ajuda. A culpa não é dela. A culpa é de quem tá cometendo o ato de abuso, né? Nossa, extremamente importante falar sobre culpa. Mesmo nas situações de violência severa. De violências graves. E aqui nós estamos falando, por enquanto, só de relações abusíveis. Nós não chegamos no ponto da violência. O agressor culpa a vítima. Sim. E a mulher se sente culpada. E, doutora, só interrompendo, só uma… É bom a gente pontuar que a sociedade também… Como eu falei, por muito tempo a minha visão era de… A mulher de malandro, apanha porque quer. Então, a gente… Se nós, sociedade, não mudarmos a nossa postura, a gente não abraça, não acolhe. A gente, quantas vezes a gente ouve uma mulher que foi estuprada e o cara falar… Mas ela tava de minissaia. Sim. Até a Holanda, se eu não me engano, fez uma exposição em que eles colocavam as roupas que as vítimas estavam usando quando foram estupradas. E muitas vezes era calça jeans, porque isso é irrelevante quando o cara quer praticar violência. Não interessa com a roupa que você esteja. Tinha uma roupinha de criança nessa exposição. É, então. É maravilhosa. A gente tá precisando já concluir o nosso papo. Doutora, o que é mais importante da gente levar disso, assim? O resumo de tudo isso. Eu acho que… A gente tá falando sobre culpa. Acho que esse recado a gente não pode deixar passar. Repetir que a culpa nunca é da mulher, né? A mulher não pode se sentir culpada pela conduta do parceiro. Mas eu queria encerrar com a nossa dica de ouro. A nossa dica de ouro é… Fera não vira príncipe com o seu amor. Nas relações em que há dominação, o tempo todo, a garota fica tentando mudar o comportamento do homem com o seu amor. Como nós falamos na cartilha, fera é fera. Fera não vira príncipe. Então, não tentem mudar uma fera em príncipe. Quem se envolve com fera acaba machucada. Valéria, quando uma adolescente ou uma mulher, alguém que até possa estar nos ouvindo, caiu a ficha? Não, eu tô aqui vendo os itens, eu tô gabaritando. Qual é o primeiro passo pra sair disso? Vamos lá. Depende do estágio, né? Nós temos sete dicas que representam os sete estágios de dominação. Se existe só um controle, um ciúmes, impor limites. Então, se dominação é um caminho, sair dessa dominação também é um caminho. Ir impondo limites, restabelecer o seu território seguro, a sua base de segurança, a sua autonomia. Importantíssimo pra ontem. Agora, aconteceu violência, aconteceu ameaça. Procure uma pessoa de confiança, uma pessoa conhecida. E se prepare para se libertar dessa relação. Porque, afinal de contas, quem agride uma vez, vai agridir novamente. Quem ameaça uma vez, vai ameaçar novamente. Vamos lembrar que pelo 180, é possível fazer, é um diz que denúncia pra contra assédio e violência contra a mulher, né? 180 é aquela ligação gratuita que vale pra todo o Brasil. Existe uma denúncia anônima que é 180. Denunciar não precisa ser, naquele momento, a denúncia é um caminho, mas é importante que a pessoa não esteja sozinha. Então, ela procura alguém no seu território seguro, ela conversa, reúne provas, vai se preparando pra abandonar essa relação. Ou noticia essa violência, porque existem programas aí, sim, oficiais que permitem a recuperação de alguns agressores no estágio inicial da violência. O que é importante, não sofrer sozinha, não sofrer calada. Sair da violência é um caminho, um passinho por dia, e você reconstruirá a sua história. Então, vamos lembrar de novo que a Cartilha do Namoro Legal, que tá disponível no site do Ministério Público de São Paulo, e também no site de Cláudia, tem dicas bem objetivas, bem práticas, tem perguntas pra você responder e tentar perceber em que estágio tá seu relacionamento. Então, eu queria agradecer a Gigi. Obrigada por estar aqui, por darem essa oportunidade. Eu também queria dizer que vocês nunca estão sozinhas, se vocês estiverem passando por isso, eu tô aberta a conversar com vocês. Passa seu Instagram pra todo mundo que quiser te achar. Meu Instagram é arroba sojidinunes, eu respondo todo mundo, eu converso. Então, se vocês quiserem falar comigo. Se vocês quiserem conversar com outra pessoa, minha mãe também tá super aberta. Mas procurem ajuda, um psicólogo, procurem ajuda profissional. Porque a gente pode ajudar, mas quando você chega numa fase que virou violência, você precisa de ajuda psicológica, principalmente. E você, Tatu? Bem, eu tô sempre aberta a conversar tanto com mães, quanto com adolescentes, que às vezes precisam de um acolhimento materno, porque não se sentem seguros em casa. Até mesmo pra abordar, pra ter dicas de como abordar a mãe delas, nesse aspecto e tal. E, no menor sinal, procurem ajuda. E você, Valéria? Primeiro, eu queria falar que essa cartilha, ela é muito legal. E eu acho que o objetivo dela, a médio e longo prazo, é prevenir feminicídio, né? É bom que a gente diga isso. Porque o que começa como um relacionamento abusivo, ele pode acabar, sim, como um feminicídio. Sim, muito obrigada. Como eu te disse, a próxima cartilha está convocada já, que eu amei as suas dicas. E dizer que a cartilha, na Moro Legal, ela é uma amiga. Ela tem que ser uma amiga pro dia a dia, uma amiga que dá boas dicas. Então, usem muito a cartilha, compartilhem, mandem pra mães, amigas, pra quem vocês quiserem. O que nós queremos, realmente, é mudar a história do nosso país. O Brasil não pode mais ser recordista em feminicídio. E muito menos ser um lugar em que meninas jovens morrem. Meu Insta também está aberto, é Val Scarance. Lá tem várias dicas, várias notícias de violência contra a mulher. Eu também fico à disposição. Muito bom estar aqui com vocês. Então, muito obrigada, Gigi, Tatu, Valéria. E se você tem algum tema que gostaria que a gente discutisse aqui no podcast Senta Lá, Cláudia, é só escrever pra gente nas nossas redes sociais, arroba Cláudia Online. Tchau, tchau. Você ouviu Senta Lá, Cláudia? Um podcast para mulheres. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.